Então aqui é a temperatura... É a temperatura dos oceanos, né? E aí o sistema todo de correntes, né? Aham. Por meses, né? Tem como fazer a Terra girar? Ah, bacana. Vamos pegar uma outra pra você, tá? Aham. Vamos pegar uma gastronomia, vamos pegar uma... Assim fica bem variável, tá? Aham. Ah, vamos botar do tsunami, né? Que é legal pra... Deixa eu só posicionar aqui pra você. Esse é o tsunami de... Esse é o tsunami de... Lá da Indonésia, né? Minhas ondas chegando no Oceano Atlântico. No mesmo dia, né? Deixa eu pegar uma outra que é legal. Vamos pegar uma de astronomia, tá? Sim. A Lua. A Lua. Isso é uma imagem da Lua. Inclusive o lado que a gente não consegue ver nunca. É, porque você tem os satélites, todos que... E essa também é atualizada, de repente? Se você tiver, por exemplo, um novo mapeamento, alguma coisa, uma nova imagem, ele vai atualizar pra você. Vamos ver uma outra aqui. E é possível depois fazer a... Se você quiser, né? Fazer a rotação de acordo com a inclinação mesmo da Terra... Aqui, por exemplo, é a produção biológica nos oceanos. Onde está em escuro, é maior? Isso. Em vermelho. Aqui é a quantidade de clonofila, ó. Tá? Aqui é a quantidade de clonofila. As áreas avermelhas são as áreas de maior condutividade por ano, né? Quer dizer, no fundo da Átara... Dentro dos continentes, né? Inclusive, né? Você vê que você tem, inclusive, as movimentações da savana africana, tá vendo? Aqui, ó. E esse verde ali no mar? É produção primária, é alga? É produção biológica, é fitoplancton. Essa aqui é uma zona de ressurgência, na África do Sul. Às vezes, o que você tem, muitas vezes... Você vê que você tem áreas de alta produção, né? No Brasil, é uma área pobre, né? Você vê que é uma área mais pobre. Com exceção daqui, da zona de cálculo aqui, né? Ali no... A zona de ressurgência lá do Peru, né? E no Brasil, que a gente pensava que tem bastante vida marinha, é mais pobre a... A produtividade biológica, é. Hã? É. Por quê? Tem a ver com as correntes marítimas. Tem a ver com a circulação cerâmica. Eles falam que a corrente fria... Não, é então. Mas no nosso caso ela é quente, né? É. É, então é por isso que a corrente fria gera mais... Produtividade, é. É isso mesmo? É. Por quê? Por quê? Porque ela traz... Ela é mais... Ela tem mais nutrientes. Hummm... Os nutrientes não são consumidos, né? E aí, aqui você tem a propagação toda da... Tem um centro vermelho ali, né? É perto do Tahiti ali, não é? É. Aqui em volta ali, é. É. E esses pontos pretos também são de produção, não? É. São muito escuros, pretos assim, que aparecem de vez em quando, é. Deixa eu ver se eu tenho uma outra que é legal aqui. Ah! Esse aqui que é sempre super bonito. Quando a gente começa a apresentação, a gente sempre começa com ele, né? Todo mundo lembra, né? É. Da Prada... A Terra Azul. Exatamente, né? Essa apresentação é conhecida como Blue Marble. É da NASA. É da NASA. É da NASA. Só que a NOAA pega esses dados todos da NASA e cria as animações pra botar na esfera. Hummm... O que é legal aí, inclusive, é que você tem inclusive noção sobre a circulação atmosférica, né? Você tem os ciclones, né? Os ciclones e tudo mais. Tem uma daqui no Atlântico, né? Uma... É, é. É o... Você vê que você tem uma zona de convergência aqui, né? Você tem um ciclone aqui, um outro aqui. Ah, bem interessante. Colocar o Sol? Sol. O Sol também são dados da NASA. Dá pra ver tempestade solar? Dá, tem que dar. Ó... Esse daqui, por exemplo, é... A atividade é bem rápida, mas é só o X do Sol. Então, por exemplo, quando você tem as explosões solares, por exemplo... E as informações básicas estão naquele fureiro que eu te dei, entendeu? Ah, legal. Obrigada. Não, não. Não, não.